Olá meus bailarinos e minhas bailarinas, tudo bom com vocês? E o tema do vídeo de hoje é O que todo bailarino já ouviu Todo bailarino ou bailarina já passou por essa situação Então se você quer conferir quais são É só continuar assistindo o vídeo Olá, qual é o seu nome e o que você faz? Oi, meu nome é Amanda e eu sou bailarina Desculpa, não entendi Bailarina Ah, balé é fácil, né? Nem é esporte Ah, você é bailarina? Seu pé deve ser horrível, né? Oi, meu pé Ah, um pouquinho Ai, que fofa, bailarina Balé é tudo rosa, né? Ah, depende, eu também gosto de vermelho, azul e outras cores Hum, bailarina Por que você faz balé? Balé é só pra menina, não tem nem os gatinhos pra você dar uns beijinhos Olha, não sei se você sabe, mas a minha companhia há muitos meninos também Bala não tem gênero Bailarina Sei, vou te contar, ultimamente você sabe que balé não tá dando futuro, né? Acho que isso é a sua opinião Eu sei que a gente vai precisar de muitas oportunidades e correr atrás do que a gente quer Mas um dia a gente vai conseguir, é isso aí Bailarina, que legal Mas você não acha o balé um pouquinho parado, chatinho, né? Vamos dar mais uma agitadinha pra ficar mais legal, não sei Falei isso por você, tá? Não é só porque eu faço balé que eu sou parada, chata Se eu tocar um funk eu duvido que eu não desça até o chão Bailarina, haha, que legal Caí, tem lá, você não come chocolate, não? Chocolate? Eu como chocolate o tempo inteiro Se eu puder, a todo momento eu tô comendo chocolate, sabe? Eu não almoço, mas eu como chocolate Eu amo chocolate que eu como sim Só porque eu sou bailarina que eu tenho que ficar naquela dieta, sabe? Tem que ter assim, aquele controle da alimentação Mas a gente come chocolate sim Amo chocolate, adoro, adoro Ah, bailarina Bem que eu notei, você é magrinha assim, com os ossinhos aparecendo Tem uma gordurinha? Os meninos gostam? Sim, eu sou magra, sem problemas Eu adoro ser magra, eu adoro meu corpo Eu sou bailarina, eu preciso disso Já viu meu tanquinho? Pois é, e esses quilinhos a mais aí, né? Bailarina? Ah, então você é daquelas que fica se abrindo, né? Quase se rasgando, aham Não, 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 calma Não se preocupe, eu não vou rasgar Tô me alongando, flexibilidade Faz parte do balé, tá? Fica calma, eu não vou rasgar Tá tudo bem, tudo inteiro, tá? Por enquanto Mas tá tudo ótimo, tá? Sem problemas, não se preocupe Bom, então foi essa entrevista Você é uma fofa E qualquer coisa a gente te liga, tá bom? Beijo, tchau Ô, Amanda Anda direito Tá toda esticada, que isso? Dá uma reboladinha Depois de ter assistido o vídeo até aqui Eu tenho certeza absoluta que vocês já passaram por alguma dessas situações Então se você já passou, é só dar o seu joinha aqui Pra ajudar o canal a crescer também E se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui embaixo Não esqueçam de acessar o blog Que é www.passosdebalerina.com E me seguir nas redes sociais Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão e até os próximos vídeos Tchau Ando direito, ando esticada Meu amor, eu nunca vou ter problema de coluna, sabe? Eu tenho uma postura maravilhosa E você é toda torta Ficando aí no computador Não faz exercício, né? É complicado Balerina Ah, que legal Mas você não acha balé assim Meio chato Parado Não Assim, né? Não sei Olá, boa tarde Qual o seu nome e o que você faz? Olá, meu nome é Amanda E eu sou balerina Epa Acho que isso é a sua opinião Eu sei que a gente vai precisar de muitas oportunidades E correr atrás do que a gente quer Mas um dia a gente vai conseguir isso aí Melhor do que você ficar Custicando a minha vida, né? Balerina Por que você faz balé? Balé é só pra menina Não tem nem uns gatinhos pra você dar uns beijinhos? Ah, não sei se você sabe Mas na minha companhia há muitos meninos também Fale por você, tá? Não é só porque eu faço balé Que eu sou parada, chata Duvido se eu não tocar o fã em que eu danço, tá? Bebê Até o chão Sou bailarina Eu preciso ser magra E eu adoro meu corpo Eu tenho um tanquinho E você com esses quilinhos a mais, né? Só ficar aí no computador Não se exercita Complicada essa vida, né? Sou mais eu Bom, então faz essa entrevista Você é uma fofa E qualquer coisa a gente liga, tá? Tá bom? Beijo Tchau